Olá amigos do nosso canal Questiones, como é que vocês estão? Espero que bem. Gente, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de novo sobre a Rússia, voltar a esse tema, né, porque continua. Vocês viram que recentemente teve aquela entrevista de Vladimir Putin com Tucker Carlson, grande repercussão. Mas acabou que não foi ali... muitas pessoas esperavam, eu mesmo, muitas, algumas outras coisas a mais ali que seriam ditas. Mas, mesmo assim, foi algo ali, é... bem assim, contundente e as pessoas tiveram a oportunidade de escutar o outro lado da história. Mas é o que eu sempre digo, gente, não tem santo nisso tudo que está acontecendo, não tem santo no mundo, né. Então, a gente tem que sempre ter muita cautela, analisar friamente, ser menos emocional com essas coisas, né, ser racional para que a gente não seja enganado. Bom, a Rússia agora alerta que pode iniciar uma guerra nuclear acidentalmente, olha só. Como assim? Tropeçar e apertar o botãozinho lá? Então, veja, nós vivemos num dos momentos que eu sempre falo para vocês, um dos momentos mais complicados aí da história recente, um dos momentos mais perigosos, né. Então, tivemos aí a Guerra Fria, que foi um dos momentos críticos que o mundo viveu, essa ameaça nuclear. Mas hoje, a minha opinião, eu acredito, devido ao tamanho, né, das ameaças que hoje existem, acredito que estamos num momento mais complicado, mais perigoso. Ainda mais por saber, né, sobre as mãos ocultas que buscam controlar esse mundo e que controlam esses políticos que estão aí. E que talvez um grande conflito é o que eles estão buscando. Vamos falar sobre isso, então, porque o alerta foi dado, de novo, sobre uma terceira guerra mundial. Antes, eu só tenho um recado para você que é de 40 segundos, gente. Dá uma olhada rapidinho. Nos últimos meses, eu tive a chance de viajar por vários países, aproveitando o máximo do meu tempo, de segunda a segunda. O que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda, já que o meu canal não está monetizado devido aos temas que abordo, sempre buscando a verdade para você. No entanto, isso não me incomoda, pois hoje eu entendo como é que a internet funciona e consigo viver muito bem em qualquer lugar do mundo com dinheiro no bolso. Quer saber como é que eu faço isso? Fique até o final do vídeo que eu vou te contar. Bom, vocês lembram aí do Medvedev, né? Medvedev, que já foi presidente da Rússia, ele vem fazendo vários avisos nesse sentido e usando palavras apocalípticas, né? Ele fala de causar o amargedon, o apocalipse, falando que não vai sobrar pedra sobre pedra, né? É o que ele vem dizendo. Bom, um assessor próximo de Putin, diz aqui o Daily Mail e ex-presidente, alertou hoje o Ocidente que a Rússia é capaz de iniciar uma guerra nuclear por acidente. Medvedev, agora vice-chefe do Conselho de Segurança de Putin, disse aos líderes ocidentais impotentes, né? Entre aspas aí, ele diz, o site aqui, que eles estão a calcular mal o risco de uma guerra nuclear, tanto como uma decisão deliberada de Putin, como um acidente terrível. Abre aspas, este mesmo relógio que está a andar numa determinada direção, acelerou muito, advertiu ele, né? Apontando para a ameaça clara para toda a humanidade. E nisto também vejo a incapacidade, desculpe-me, a impotência dessas autoridades ocidentais. Eles continuam dizendo a mesma coisa. Não são os russos que estão nos assustando. Eles nunca farão isso. Eles estão errados. Acontece poucos dias depois de o ex-presidente ter ameaçado que a Rússia poderia atacar o Reino Unido, os Estados Unidos, a Ucrânia e seus apoiadores se a Rússia fosse forçada a conceder territórios ocupados. Aspas de novo. As tentativas de restaurar as fronteiras da Rússia em 1991 levarão apenas a uma coisa, uma guerra global com países ocidentais com a utilização de todo o nosso arsenal estratégico nuclear contra Kiev, Berlim, Londres e Washington. Veja, gente. Contra Ucrânia, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, né? E contra todos os outros belos locais históricos que há muito foram incluídos nos alvos de voo de nossa tria de nuclear. Olha só. Então ele está dizendo que tem vários outros alvos que estão incluídos num possível ataque nuclear que eles façam, né? Que são quem? Aqueles que estão apoiando a Ucrânia, apoiando os Estados Unidos. Disse ele no domingo, referindo-se à gama de armas nucleares da Rússia, né? Então imagina hoje, como não está aí o arsenal russo apontado, entre aspas, né? Mas os planos apontados para várias direções do mundo, várias nações como alvo, né, gente? Então o mundo realmente está sendo segurado pela mão de Deus. Porque se depender do homem, gente, já não tinha mais pedra sobre pedra realmente. Um dos comentários pró-guerra mais agressivos da Rússia, os críticos dizem que as ameaças de Medvedev são vazias. Isso daqui, gente, olha, são vazias ameaças. Estão titubeando, né? Estão cutucando lá com o vara curto e parece que muitos estão torcendo, né? Não, vai lá, vai, faz o ataque. Não, você não tem coragem, hein? Parece criança, né? Não, você não tem coragem, hein? Os caras estão falando, estão demonstrando, etc. Não, você não tem coragem, hein? É a mesma coisa que eles falavam. Ele não vai invadir a Ucrânia. Não, não vai ter coragem. Aí ele foi e invadiu. Mas a retórica recente sublinhou o quão preparada a Rússia poderia estar para utilizar armas nucleares se fosse encurralada e enfrentasse a perda de territórios ocupados. Por mais triste que possa parecer, este cenário de guerra nuclear é real. Disse o Medvedev, né? Devemos fazer tudo o que pudermos para evitar que isso aconteça. Se trata da existência do nosso país, e eu disse isto recentemente, que escolha resta a liderança ao chefe de Estado? O que escolha resta, né? Portanto, esta é, infelizmente, uma ameaça real. Uma ameaça direta e clara para toda a humanidade. E, em segundo lugar, há também acidentes dos quais ninguém está imune. E o início acidental de uma... e não intencional de um conflito nuclear não pode ser descartado. Portanto, todos esses jogos na Ucrânia são extremamente perigosos. No fim de semana, o ex-presidente sugeriu que Londres e outras capitais ocidentais poderiam ser destruídas se a Rússia perdesse essa guerra, né? Ele perguntou retoricamente. Teremos a coragem de fazer isto se o desaparecimento de um país milenar, a nossa grande pátria, estiver em jogo e os sacrifícios feitos pelo povo da Rússia ao longo dos séculos forem em vão? A resposta é óbvia, né? Que farão. Então, ele continua ali, né? Mas no tom de ameaça, seguindo aqui, sobre essa tonada, né? De que, olha, se preciso for, nós vamos fazer, né? E a Rússia ameaçou abater aeronaves da OTAN sobre o Mar Negro. Há apenas algumas semanas, numa escalada potencialmente catastrófica de guerra na Ucrânia, né? Revela a França. Então, eles estão ameaçando abater voos franceses que patrulham espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro. Há apenas algumas semanas. Os pilotos da Força Aérea Francesa patrulham regularmente o flanco oriental da OTAN, parte dos esforços da Aliança de 31 nações para reforçar suas defesas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Bom, o Ministério da Defesa do país não deu detalhes específicos sobre os voos ou aeronaves francesas envolvidas nesse incidente. Então, as ameaças estão sendo claras, diretas, objetivas. Mas é o que nós estamos falando. O que aparenta? Aparenta aquela questão de criança, né? De criança realmente. Os caras estão falando o que podem fazer, o que vão fazer, e o Ocidente continua parecendo uma criança. Não, você não tem coragem. Não, você não vai fazer isso. Ó, você está enfraquecido. Ó, você está perdendo. E não é bem assim, né? Então, é louco lidando contra louco. E aí, quem paga? É o povo no final, né? Olha o povo da Ucrânia como está sofrendo, né? Por quê? Porque políticos causam tamanhas desgraças. Essa é a realidade, gente. Esse é o mundo que nós vivemos. O povo paga por causa de inúmeras decisões desses caras, né? Aí, ao longo das eras. Tá certo? Bom, deixa a sua opinião, se inscreve no canal e ativa as notificações. Como eu prometi pra você no início do vídeo, veja aqui o recado que eu tenho pra você. E pra você que ficou até o final do vídeo e deseja descobrir como é que eu faço pra ganhar dinheiro enquanto viaja o mundo, realizando o meu sonho sem depender do YouTube e sem dar satisfação pra chefe irritante, eu não sou o único, não. Muitas pessoas comuns estão lucrando muito com a internet. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas ganhando dinheiro usando apenas seus celulares conectados à internet. Há algum tempo, eu nem mesmo imaginava que isso seria possível. Mas hoje eu sou grato. Agora, só preciso dedicar cerca de duas horas por dia pra ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não, não tem nada a ver com esquema de apostas. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e como milhares de brasileiros também comuns, você pode conquistar isso. Tudo que você precisa é determinação e alguém experiente para orientá-lo. Clica no primeiro link na descrição, entre em contato com o Tiago Gomes e ele te guiará mostrando o passo a passo para começar a ganhar dinheiro na internet, pelo celular. E se quiser, viajar o mundo também aí, sem preocupações. Bom, recado dado. Gente, a oportunidade está aí. Pra você ter resultados diferentes na sua vida, faça coisas diferentes, ok? Combinado? Primeiro link na descrição. E opine aí sobre este fato. Mais um aí, né? Essa questão de novas ameaças e o mundo podendo entrar a qualquer momento. E caminha, gente. Caminha a passos largos para uma terceira guerra mundial. Infelizmente. É a mão de Deus que tem segurado. Porque as coisas deverão acontecer no seu devido tempo. Mas, de fato, estamos caminhando. Pobre Brasil. O Brasil escolheu o pior dos eixos. está alinhado com eles. E em caso de ocorrer um conflito dessas proporções, não pense que o Brasil passará impune. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí